Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que eu nunca contei, deixa o like aí, fica até o final que eu vou fazer uma revelação aqui pra vocês de uma coisa que aconteceu na minha vida, que na hora eu não entendia o porquê que eu tava passando por tudo aquilo, teve muitas vezes que eu questionei, que eu briguei com Deus, que eu briguei com Jesus, chorei, me joguei no chão, quem nunca, né? Pra quem não sabe, o meu marido ele é cofundador aqui da Quantic Desperte como eu, também já contei isso, que é o Gabriel Duarte, que inclusive faz tudo acontecer no site, no Quantic Love, ele que tá por toda a tecnologia de todo o nosso trabalho, e eu tô com ele há cinco anos, vai fazer, em julho desse ano vai fazer cinco anos, desses cinco anos, a gente vai fazer em maio três anos de casado, desses três anos de casado, sabe quanto tempo a gente morou junto? Um ano e meio. Sabe onde ele mora? Na França. E aí um dia eu decidi alargar tudo, pegar a única coisa que eu tenho, que é emprestado de Deus, que é meu filho, que é emprestado, porque é filho dele, botei debaixo do braço, larguei minha carreira, que eu ia subir pra diretora de RH e fui morar na França, sem saber falar francês, sem ter cidadania, sem ter nada. Por mais que eu fosse casar lá, não quer dizer nada, é isso, tá? E fui pra lá, fiquei um ano e meio lá. Foi uma experiência que hoje eu vejo como maravilhosa, sinto falta de lá, inclusive. É até emocionante pra me contar isso, porque lá eu morri. Por que eu digo eu morri? Porque a sensação que eu tive, na maior parte do tempo lá, é que eu tinha morrido. Por quê? Porque tudo aquilo que eu entendia que era feito de Paula Cabral, quando alguém perguntava quem eu era e eu dizia que eu era uma gerente executiva da empresa não sei o que, parará, parará, eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais o meu trabalho, eu não tinha mais os meus diplomas, porque eles não valiam nada, porque eu não falava francês. Eu não tinha mais comunicação, porque eu não sabia falar francês, ou seja, eu não me comunicava. Eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais a minha família, eu não tinha mais nada. Eu tinha o meu filho que ficava o dia inteiro na escola e o meu marido que ficava o dia inteiro trabalhando. Eu era o quê? Durante o resto do dia? Sozinha. Sem nada. Do mesmo jeito que eu fui colocada no planeta, né, esquecida de tudo, tive que aprender tudo, conquistar tudo aquilo, eu não tinha mais nada. Eu surtei. Eu surtei ao ponto de chorar sem parar, que nem um bebezinho no canto do banheiro. E o Gabriel dizia assim pra mim, por que que você tá chorando como se alguém tivesse morrido? E eu dizia pra ele, morreu, ele quem? Eu. Imagina, ele nem, meu Deus. Foi quando ele disse assim pra mim, por que que você não abre um canal no YouTube e começa a falar das coisas que você sabe, achando que o meu canal no YouTube ia se tornar um canal de gestão de pessoas, que era aquilo que eu fazia. E foi quando eu comecei, muito sem vontade, gente, muito, porque, nossa, eu falava, meu Deus, até isso gerar algum retorno pra mim, meu Deus, vai ser muito difícil. Nossa, foi muito desafiador. Por que que eu tô contando isso pra vocês? Porque a minha pergunta é, se eu te tirar tudo que você tem hoje, o que vai sobrar? Se eu te tirar a tua casa, se eu te tirar a tua família, se eu te tirar o teu cargo, o teu dinheiro, se eu tirar tudo, teus amigos, tudo, o que vai sobrar. O que sobra é aquilo que você é? De verdade. E a única coisa que eu tinha, lógico, que eu tinha o Gabriel, eu tinha o Lucas, mas eles estavam fora a maior parte do tempo. Eu não interagia com ninguém. E toda vez que eu saía pra ir no mercado ou em algum lugar, eu entrava em pânico quando alguém se aproximava de mim, porque eu não conseguia falar. Não tem nada pior pra alguém comunicativa como eu não conseguir falar, gente. Isso tudo aconteceu há dois anos e meio atrás, três anos. Isso não faz muito tempo. É a idade do canal. Eu entrava em pânico. Até hoje eu fui pra lá, dois meses atrás, e eu ainda tenho essa sensação. Quando alguém chega perto de mim, eu entro, meu coração bate aqui, ó. É punk. E aí, o que que aconteceu? Aí eu comecei a utilizar a única coisa que eu tinha, que era o conhecimento. Aí eu tive essa experiência com Jesus, que eu falei pra vocês, e ele disse assim pra mim, nada vai te faltar, porque agora você trabalha pra mim. E você vai levar conhecimento pro maior número de pessoas que você puder, e eu já sabia que eu tinha vindo no mundo pra isso. Porque eu escrevi a minha missão de vida em 2006, e era exatamente isso que tava escrito. E ele falou sobre os milagres, e nunca mais, nada me faltou. E nunca mais, olha gente, a minha vida nunca foi tão próspera, tão abundante, tão feliz. Porém, eu voltei pro Brasil, e o meu marido ficou na França. Isso faz dois anos. E aí, ele não queria vir pro Brasil, morar no Brasil. Porque eu tinha vindo pro Brasil, eu falei pra ele que eu vinha só passar férias. E aí, quando eu cheguei aqui, o meu filho olhou pro meu pai e disse, vovô, me adota, porque eu não quero mais voltar pra aquele lugar. Aí eu pirei, né gente, quem é mãe, quem é pai, aí vai entender o que eu tô falando. Aí eu falei, então eu não vou voltar mesmo. E aí, isso pro meu marido foi assim, tipo, como se fosse uma separação. Só que ele não é como eu, que se comunique e diz o que sente. Então ele guardou tudo aquilo. Foi um caos a minha vida, porque de novo, né, eu mudei tudo. Aí, mudei de novo aqui pra Santos. Eu, gente, eu tava começando a ganhar alguma coisa com o trabalho que eu faço hoje no YouTube, cursos, enfim, todo o trabalho que a gente tem com a Quântica e Desperte. Eu lembro que eu tinha dinheiro pra pagar o aluguel do próximo mês. Do outro mês eu já não tinha mais. Aí eu pensei em Jesus e falei, agora é contigo. Eu vou continuar aqui trabalhando. E eu tenho fé, como você disse, que nada vai me faltar. Mas eu acreditava. Tanto é que meu pai disse, como que tu vai pagar por isso? Aí eu dizia assim pra mim, não sei, só sei que eu vou. E fui. E juro, não preciso nem falar, gente. Nunca, nem perto, nada me faltou. Mas uma dor eu sentia. E eu não entendia. E eu o tempo inteiro questionava ele. Por que que eu tô longe do Gabriel? Porque me doía muito ver tudo de maravilhoso que eu tava vivendo aqui. E ele lá sozinho. E isso me doía. E várias vezes ele pediu pra se separar de mim e eu sofri muito. Aí dava, no máximo, 30 dias ele se arrependia e a gente conversava. Porque a missão, que é a Quântica e Desperte, ele nunca largou. Ele sempre falou comigo, todos os dias, pela Quântica e Desperte, por todo o trabalho de missão que a gente tem juntos. Nunca largou. E nunca me deixou na mão. Com nada, com nada. Muita coisa aconteceu. Quem me acompanha sabe. Minha cachorrinha quebrou a pata, quase morreu. Enfim. Ele me ajudou em tudo. Mesmo estando lá. Mas eu questionava a Deus. Eu falava assim, mas por que Deus? Por que que ele não pode viver isso comigo? Por que? Por que? Porque eu chorava. Eu chorei muitas noites. Falando. Não faz sentido. Cada vitória que eu tinha, e ele não podia desfrutar comigo. Eu... Por que? Porque eu olhava pra ele e chorava. Foi muito difícil. Mas aí... Depois de muito. Muito me reformar. Desculpa, mas... Eu nunca contei isso. Eu não conseguia, gente. Ir pra França. Por causa da pandemia. Eu não conseguia ir pra lá. Fechou as fronteiras. Eu fiquei... Um ano e meio sem ver o Gabriel. E eu questionava a Deus. Porque eu queria comprar minha passagem. Tinha dinheiro. Eu tinha tudo. Mas eu não conseguia chegar até ele. A pressão. Muita pressão. Muita pressão. Mas era... Deus agindo... No meu coração. Porque se não fosse assim... Se ele tivesse vindo comigo... Eu não estaria mais com ele. Eu precisei... Passar por toda essa pressão... Pra poder... Ter o relacionamento que eu tenho hoje. E aí... Depois de toda a pressão... E eu nunca ter desistido... Porque eu não desisti em nenhum momento, gente. Continuei. E aí... Eu consegui ir pra lá. Vocês sabem que eu tava lá, né? Eu fiquei lá... Uns 40 dias com ele. E ele é uma pessoa muito fechada. Tanto é que ele nunca apareceu aqui no canal. E eu falei pra ele que agora... Quando a gente fizer... 100 mil inscritos... Que Deus quiser... Vai ser logo mais. Ele vai aparecer aqui... Vai agradecer e tudo. Porque ele, gente... Ele é o oposto de mim. Ele é muito fechado mesmo. Pra tirar uma foto é uma briga. E aí... Nesses 40 dias que eu fiquei lá... Eu ouvi coisas dele... Que eu nunca imaginei que eu ia ouvir. Ele sofreu muito quando eu fui embora. Porque eu fui embora... Ele se sentiu... Abandonado lá. Eu não pensei nele. Eu não pensei no meu casamento. Eu só pensei em mim... E no meu filho. Então foi um momento que... Precisou... Ocorrer essa separação... Essa dor... Pra poder lapidar... O meu coração... E o coração dele. Eu precisava... Dar valor... Para um relacionamento. Porque, gente... Eu não sabia o que era isso. E aí eu lembro que... A gente conversou muito... Nesses 40 dias. E aí ele disse assim pra mim... Me deixa falar. Me deixa falar. E ele não... Ele não falava. Sabe aquela coisa de monólogo... Que eu... Que nem eu tô fazendo live. Que eu tô falando sozinha. E mais de 250 pessoas me ouvindo. Mas eu tô aqui dentro de casa falando sozinha. Ele é muito ouvinte. E nesse dia ele falou... Deixa eu falar. E aí eu me senti assim... Falei... Meu Deus... Olha só. Quando ele começou a falar... Tudo que ele sentia... Nossa... Aí eu falei... Eu entendi tudo. E Deus... Ele age assim na nossa vida. E hoje eu reconheço... E eu disse isso pra ele. E ele se emocionou. Quando ele se emocionou... Eu abracei ele. Porque ele... É difícil até demonstrar emoção. Porque é uma pessoa muito diferente de mim. Que fico chorando assim. E aí ele se emocionou. E aí ele disse... Eu disse pra ele assim... Hoje... Eu sou outra pessoa. E eu ainda vou me tornar outra. Muito melhor com certeza. Porque eu tô nesse processo... De renovação e de reforma íntima. Assim como cada um de vocês. E hoje... E hoje eu sou o que sou. Hoje eu vivo um sonho. Hoje eu vivo pela minha missão. Não importa se eu tô fazendo live sábado, domingo, ano novo, feriado, natal. Se eu tô viajando fazendo live. Se eu tô viajando dando curso. Se eu tô... Eu não tô... O trabalho... Não é igual a missão. Ele é... Ele não tem peso. Quando você tá atuando na tua missão. Não importa onde você esteja. Não existe separação do que eu sou. E do que é a minha missão. Que é a quadra que desperte. Não existe. Então esse mundo dos sonhos que eu vivo hoje... Você... Eu falei pra ele. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Você acreditou. E você investiu em mim. Quando eu falo investiu, não é investiu dinheiro somente. É investiu a fé. Ele acreditou antes de ver. Ele acreditou em mim antes de eu acreditar nele. E não existe prova de amor no mundo maior do que essa. Sabe por quê? Porque é um amor incondicional. Que ele colocou em algo que nem ele acreditava. E ele disse sim pra mim. Eu acredito em você porque eu vejo você como uma estrela. Quando eu mostro alguém pra ele e falo assim. Eu quero ser igual a ela. Um dia. Ele diz assim pra mim. Você é muito maior. Então, meus amores. Quando eu digo fé... É a fé que a gente tem em algo que não podemos ver ainda. Mas a gente acredita que é possível. Que é real. E aquilo se torna real. Eu demorei 35 anos pra encontrar a minha alma gêmea. Passei por muitos relacionamentos. Quebrei minha cara a horrores. Fiz muitas escolhas erradas. Fiz muitas pessoas sofrerem. Muitas pessoas me fizeram sofrer. Até eu chegar. Até a vida que eu tenho hoje. Que pra mim... Cada dia a mais eu sou surpreendida. E eu preciso dividir isso com vocês. Às vezes eu achava que ele nunca ia vir pra cá. E depois que eu fui pra lá. Ele já tinha decidido que ele ia vir pro Brasil. E ele tá chegando... No dia... 19 desse mês. E dessa vez quem largou tudo... Foi ele. Pra mudar pra um país. Que na Europa... É visto como um dos piores. E eu sei que não é. Pensa mil vezes. Que daqui do Brasil... É a luz que vai se espalhar pro mundo. É o país da oportunidade. É o melhor lugar que você podia estar. É aqui. Então... Milagres acontecem. Mas eles só acontecem... Quando a gente acredita. Não tem como acontecer um milagre na tua vida. Se você não for o primeiro a acreditar. Desculpa, gente. Vou beber água aqui. Que hoje eu tô... Não sei. O que aconteceu comigo hoje. Pensa. Ele tá vindo pro Brasil. Saiu da França. Ele não é francês. Ele é português. Mas pros portugueses... Que tem um monte aqui. Que eu amo Portugal. Eu ainda vou morar em Portugal. Com certeza. Eles têm também lá uma cultura de ir pra outros países e desenvolver e crescer. Que é ir pra França, Inglaterra. Esses outros países que têm oportunidades. Né? E... Ele ficou dez anos na França. Dez anos. Quando eu conheci, ele tava há cinco anos lá. E eu vou contar outra coisa pra vocês. Ele vai me matar, gente. Eu acho. Não sei. Depois dessa live. E eu vou contar outra coisa linda pra vocês. Que é importante que vocês saibam quem é o Gabriel. Toda nossa casa lá... Tudo que tinha. Tudo que tem ainda, né? Fogão, geladeira. Tudo que tem dentro de uma casa. Pasmem. Ele vai doar tudo. Ele não vendeu nada. Ele está doando tudo que existe dentro da casa. Quando ele me falou isso. Eu falei... Meu Deus. Eu tenho que contar. Desculpa. A única coisa que eu disse pra ele é assim, ó. Deus vai te dar tanta oportunidade. Tanta coisa linda vai acontecer agora na tua vida. Muito mais do que você possa imaginar. Porque quando você toma uma escolha, toma uma atitude, uma decisão na tua vida com o teu coração. E eu já disse que o campo magnético do coração, ele é cinco mil vezes mais poderoso. Você magnetiza as coisas na tua vida. Você tem que ver a felicidade dele me contando isso. Então, assim, gente... Não é fácil. Tá na situação que a gente tá hoje. No planeta. Toda essa pressão que a gente tá passando. Tudo que a gente tá passando na Terra. Mas não desistam. Porque em meio ao caos que tá lá fora, você pode transformar a sua vida num paraíso. E com isso, você transforma o planeta. Imagina se cada um de nós começarmos hoje a transformar a nossa vida num paraíso. Se cada um fizer o seu mundinho um paraíso. O que vai acontecer? Todo mundo vai viver num paraíso. Todo mundo vai acessar a nova Terra. Mas você precisa começar. Se tiver alguém pra perdoar, começa agora. Agora, 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 perdoa tudo que tiver que ser perdoado. Fala, põe tudo pra fora. Limpa. O Pono Pono. Oração de Miguel Arcanjo. Acredita. Porque eu sei que você... Sim, você que tá me ouvindo. Porque eu só me conectei com aquele que abriu o coração. Que nem eu fiz em abrir meu coração aqui. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, que eu não sabia que eu ia contar essa história aqui. Eu só senti o chamado que eu tinha que falar hoje com vocês. E comecei a falar. E aí, de repente, eu tive que falar toda essa história, entendeu? Então, eu sei que as pessoas que foram tocadas, que se emocionaram, são aquelas pessoas que vão transformar as suas vidas a partir de hoje. E vão transformar a vida de várias pessoas. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Vós sois deuses. E se a mim emocionou, você tem outra, muito mais emocionante pra viver. E a gente veio aqui nesse mundo pra isso. Pra viver histórias emocionantes de vitórias. E o teu mundo dos sonhos, ele tá te esperando. É só você acessar. Eu amo cada um de vocês grandemente, brilhantemente. Eu amo muito vocês, meus amores. Gratidão pela vida de cada um. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto